Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar um sobrado bem no centro da cidade. Esse sobrado está aqui no bairro de Belas Artes. Aqui a gente tem todo tipo de comércio, bancos, escolas, faculdade, pracinha. Olha, as ruas são todas asfaltadas. É uma maravilha morar nesse lugar. E eu vim te mostrar um sobrado enorme com três dormitórios, suíte, piscina, churrasqueira, área de lazer. Olha, está muito bem localizado. Está entre as praias de Cibratel 1 e Praia do Sonho. Então, para quem quer vir morar aqui em Itanhaém, esse sobrado é maravilhoso. Olha, desde a calçada, você vê em estilo Copacabana, muito bonito. A fachada é toda revestida de pedras. O portão é de alumínio automatizado. Agora eu vou entrar pela portinha do meio, mas é só apertar um botãozinho que ele abre. Olha só que bacana todo esse espaço que a gente tem aqui na frente. Dá para você colocar um playground, para as crianças brincarem. Dá para fazer qualquer coisa. Se bem que espaço nesse imóvel não é problema. Olha, aqui na frente tem espaço na garagem para pelo menos dois carros. Olha, o pet é bonitinho, mas ele não está à venda, hein? É só a casa. Então, aqui tem uma garagem coberta. Se você abrir esse portão, aí dá para entrar de carro até o final. Aí vai caber mais uns quatro, cinco carros na garagem. Como eu disse, essa casa está muito bem localizada. Ela tem toda a documentação. Dá para fazer financiamento, sacar fundo de garantia. Ou, de repente, em uma negociação à vista, a gente consegue melhorar um pouco aí o preço. Se bem que ela já está barata por tudo que ela oferece. Olha só o tamanho dessa sala. É um excelente acabamento. É uma casa fresquinha. Você deixou as janelas abertas, a porta aberta, o ar circula a volta toda. E o mais surpreendente aqui é a localização. A gente está bem no centro da cidade. Nós estamos no meio do caminho. Entre a Praia do Sonho e a Praia de Cibratel. Olha, uma sala bem ampla na frente. Dois ambientes generosos. Aqui a gente tem uma porta de vidro separando os ambientes. Muito legal. O piso é um piso frio, claro. Dá ideia de espaço. Você passou um pano úmido, ele está sequinho. Fica limpo. Com bastante facilidade. Aqui nós temos um lavabo. Um lavabo completo. Na verdade, seria um banheiro. Porque já tem box, tem chuveiro. Está completinho. Bom, antes de mostrar a cozinha e a copa, eu vou mostrar primeiro os dormitórios. Olha só, essa escada de pedra. Com um belo revestimento ali de pedras também. Olha que bonito. Ficou bem bacana a colocação dessas pedras aqui. Os legais são bem largos, né? Tudo de pedra natural. Tem esse belo corrimão aqui de granito. Bem bacana. Aqui na parte de cima nós temos três dormitórios. Vamos começar pelo primeiro dormitório da direita. Um dormitório de um tamanho bom. Tudo com armários embutidos. Bem ventilado. Aqui seria o segundo dormitório. Também é bem espaçoso. Olha só, tem duas camas. Uma estante. Ai, que brisa gostosa. Com esse calor, meu, você não tem noção como cai bem esse ventinho. E bate essa brisa o tempo todo. O que a gente quer queira ou não, a gente está de frente para o mar. Ali na frente seria a praia do sonho. E para cá seria a praia de Cibratel. A gente está bem no meio do caminho. Olha só que quarto espaçoso. Todos os quartos têm armários embutidos. Tudo de madeira maciça. Isso aqui é uma coisa que você passa de vez em quando aí um óleo de peroba. Um hidratante, né? E você tem aí madeira para o resto da vida. Isso não acaba nunca. Aqui seria um banheiro social. Um banheiro com clarabóia. Eu achei legal pra caramba esse negócio de clarabóia no banheiro assim. Fica bem legal, bem bacana. Aqui seria a suíte principal. Eu sempre falo que é do dono da casa, né? Quem comprou, pagou, vai ficar com o melhor quarto. Mas olha só o tamanho desse quarto. Com armário embutido. É bem generoso esse quarto, viu, gente? Aqui nós temos o banheiro da suíte. Também bem amplo, com box de vidro. Bem bacana. Aqui nós temos uma segunda sala, né? Uma sala íntima. Aí essa sala é usada mais pelos proprietários da casa. Lembrando que o preço, as condições de pagamento, a descrição completa desse sobrado, tá logo abaixo do vídeo. Você clica lá em mais três pontinhos. Aí vai abrir todas as informações que você precisa. Aí quando você fizer isso, não esquece de se inscrever em nosso canal e dar um like. Isso ajuda bastante o nosso canal, né? E você se inscrevendo, você tá sempre recebendo as novidades aqui dos imóveis da praia de Itanhaém. Olha só que acabamento bacana. Parece madeira, né? Mas é um revestimento cerâmico. Fica bem bonito. E bem aconchegante. Aí aqui é um charme da casa. Olha só essa varanda. A pessoa que legal você aqui à tarde, esticadão nessa rede, tomando suquinha de laranja, vendo as crianças brincar na piscina. Sim, porque dá uma olhada o tamanho dessa piscina. Acho que é a maior piscina que eu já vi até hoje. Ela tem quatro por dez. Olha, tem piscina de clube por aí que não é desse tamanho, não. Eu vou descer lá pra te mostrar lá mais de perto. Mas daqui é legal que é um ângulo que você consegue ver a piscina toda. É muito grande. Com uma piscina dessa, ninguém vai querer nem ir pra praia. Você vai ficar o tempo todo aqui dentro de casa. Vamos lá dar uma olhada. É uma casa que serve tanto pra veraneio como pra moradia. E como eu disse, o local aqui é muito bom. Tem comércio, escolas, farmácia, posto de saúde, banco. Tem tudo. Velas Artes hoje é um dos bairros mais residenciais que a gente tem aqui na nossa cidade. Aquilo que eu falei, aqui seria uma copa bem grande. É uma copa bem generosa. Aqui nós temos um balcão estilo americano, separando a copa da cozinha. A cozinha com armários planejados também, tudo de madeira nobre. Boa parte dessa mobília vai ficar, viu? Por esse preço que nós estamos anunciando a casa, uma boa parte da mobília fica. Aí é questão de você vir conhecer pessoalmente e a gente conversa melhor. Vamos estudar a sua proposta. De repente a gente fecha um pacote aí pra vocês. Ó, armário embutido aqui também. Mas vamos lá. Eu sei que o que vocês estão querendo ver é justamente a área de lazer. Agora é a piscina. Depois que eu dei aquela palhinha lá de cima, aí agora eu acredito que está todo mundo interessado em dar uma olhada nessa maravilha. Olha só o tamanho dessa piscina. Aquilo que eu falei, é 4 por 10 só de piscina. Fora a área do deck. Esse terreno, ele tem 12 por 37. Então essa área de lazer aqui ficou simplesmente enorme. É o que eu estou falando. Você, se comprar essa casa, você vai ter um clube na praia. A vizinhança aqui é muito boa. Olha, ali é o portão de estacionamento, né? Você abrindo aquele portão, você consegue entrar por esse corredor de carro aqui até o final. E aí dá para colocar aqui uns 5, 6. Olha, cabe carro que não acaba mais. Aqui tem uma ducha de praia. Aqui é uma escadinha para você subir, para ir na piscina. Essa piscina, ela está suspensa. Ela está bem mais alta que o nível do terreno. Justamente para não cair sujeira. Aqui tem esse portãozinho que você abre para a criançada. De repente você tem os baby que não quer que entre sozinha na piscina. Aqui nós temos o banco molhado. Na verdade, é quase que uma praiazinha. Não é um banco, é uma praia praticamente. Olha só que bacana. Realmente, esse sobrado é espetacular. Olha só que área de piscina. Dá para você colocar aqui espreguiçadeira. Dá para colocar guarda-sol. Aqui você toma o seu sol e fica na sua área de lazer tranquilo, sem ninguém te perturbar. Aqui no fundo, a gente ainda tem uma churrasqueira. Olha outro pet ali. Tem mais um banheirinho para servir quem está na área de lazer. E ali tem um quarto para guardar as bagunças. Que casa de praia já viu. Sempre junta bastante coisa. Olha, essa casa realmente é maravilhosa. Ela está por um preço de ocasião. Tem toda a documentação. Dá para fazer financiamento por banco. Chama a gente aqui em particular. Vamos agendar um horário para você vir conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ela ao vivo e a cores é muito mais bacana do que no vídeo. No vídeo dá para você ter uma ideia. Mas ao vivo, pessoalmente, olha, é bem melhor. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Jefferson Calisto, de Itanhaém, da 7ª Agência Imóveis. Eu fico no seu aguardo. Aquele abraço. Fui! Fui!